Salve galera, tudo bem pra vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Jefferson Rotequias Bem-vindos ao meu canal Família, tá começando mais um vídeo aqui no canal Glória a Deus Pra você que caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal Ative o sininho, toda vez que eu estiver postando um vídeo logo no canal Vocês serão notificados, beleza? Hoje eu não vou falar muito porque eu quero começar o vídeo já no pique Hoje o vídeo é uma trollagem Legal Hoje eu vou tatuar o nome da minha ex no braço Mas calma aí, você vai tatuar de verdade? Não, vai ser de mentira A Thaís tá trabalhando, ela vai chegar do serviço A gente vai usar duas câmeras pra esse vídeo Eu vou esconder uma câmera e a outra câmera vai ficar lá fora Aguardando a chegada dela, quando ela entrar Já vai ter outra câmera gravando Então pra vocês verem que o bagulho é real Eu vou escrever o nome da minha ex aqui no braço de caneta Da Jéssica E pra deixar o bagulho mais emocionante Eu vou colar com aquele papel em subfilme, sabe? Que todo tatuador usa Então, automaticamente Quando a Thaís entrar, mano, em casa Ela vai ver aquele papel, mano Eu tenho certeza que ela vai perguntar O que que você fez? Ou você fez tatuagem? Se ela perguntar o que que você fez Eu vou ter que falar Fiz uma tatuagem Quando ela tirar o papel Ela vai ver o nome da minha ex Aí a gente vai ver No que que vai dar, moleque Me acompanha aí rapidinho Eu vou começar já a escrever aqui rapidão Vou fazer umas letras aqui Meio que estranha, beleza? Não liga porque eu não sei escrever, tá? Não sei mesmo Terminei os estudos Mas terminei porque naquela época lá Você não ia pra escola Você passava de ano Então, quem foi dessa época Deixa o dedão no like aí Tamo junto Familiar, o negócio é o seguinte Eu escrevi aqui Jéssica, tá? Mas dá pra vocês ver Dá pra ver legível Eu escrevi Jéssica Então agora eu vou colocar o papel em subfilme aqui agora E vamos ver a reação da Thaís assim que ela chegar Quero que vocês me acompanhem aí Mas agora eu vou colocar o papel em subfilme Pra dar agora a realidade na tatuagem Tá ligado? Pra dar a realidade na tatu Quando a Thaís bateu o olho Só quem acha que eu vou apanhar nesse vídeo aí Mete o dedão no like Se inscreva no canal aí Pra você que é novo aí Pra conhecer o casal pela primeira vez Se inscreva Ative o sininho Pra vocês não perder Nenhuma novidade do canal, beleza? Aqui na descrição do vídeo Tem todas as minhas redes sociais Da Thaís também A Thaís voltou com o canal dela também Corre lá Se inscreva no canal dela Dá uma força pra ela, beleza? Que ela vai precisar Galera, então aí Deixa eu focar aqui pra vocês Coloquei o papel em subfilme Beleza? Daqui a pouco a Thaís já tá chegando Já vamos manter a câmera lá já O que você não fazê-los, cá? O que você não fazê-los, cá? Acabei de chegar O que você não fazê-los? O que você não fazê-los Que você não fazê-los Que você não vai ver nada aqui Não fazê-los Eu fiz o nome da minha ex No braço, velho Eu fiz o nome da minha ex no braço, escrevi Mas você tava zoando? Tô te zoando por quê, meu? Tô te zoando por quê? Porque eu tô fazendo palhaço aqui? Tudo pra você, você acha que é zoeira, mano? Tudo pra você, você acha que é zoeira, Thaís? Por que você escreveu na mulher, então? Por quê? Sei lá, mano, um bagulho pra deixar eternamente Tá com saudade? Tá com saudade? Por quê? Por que você escreveu na mulher? Porra! 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 Fala pra mim, por quê? Porra, Thaís! Caralho, mano! Eu tô te fazendo uma pergunta, então você responde, mano, quando eu tô falando com você Por que você escreveu na mulher? Caralho, por que, mano? Eu sei lá, eu ainda sinto alguma coisa por ela Caralho! O que você tá fazendo comigo, então? Sei lá, Thaís, mano! Ah, não sabe agora? Não sei, mano, não sei! Fazer o quê? Não sei, mano! Deixa eu ver se, caralho! Tá aí, você não vai ver nada, mano! Tá doendo, caralho! Tá doendo o que você faz agora, velho! Mano, eu vou te matar! Olha aqui pra mim! Olha aqui, meu amigo! Você tá zoando pra minha casa? Não tô zoando não, vida! Pelo amor de Deus, mano! Não me chama de vida, não! Pra não conversar com você não, caralho! Não me chama de vida! Vida é um caralho! Tá bom, Thaís! Você tá me tirando? Tá bom, gente! Como é isso que a gente quer? Você tá me tirando? Mano, filho da puta! Você tá... Isso! Ano! Deixa eu ver se, caralho, agora! Ah, Thaís, mano! É uma brincadeira, cara! Que eu fui fazer com você ali, mano! É de caneta, velho! Olha aí, ó! É de caneta, velho! É de caneta, Thaís! Olha, olha! 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 Nossa! Tira essa merda agora do braço! Tira essa merda agora do braço! Tira essa merda agora do braço! Tá bom, Thaís! Eu vou tirar! Eu vou tirar! Você vai tirar agora! Eu vou tirar, velho! Você vai tirar? Você vai tirar agora da minha frente! Você tá muito espalhando na minha frente! Tá muito espalhando na minha frente! É, Thaís! Vamos tirar agora! Ô, galera! A Thaís ainda tá meia loucona das ideias! Loucona? Isso é uma brincadeira que eu fiz! Como vocês viram! Apenas eu escrevi o nome da minha ex, mano! De caneta! Não tem nada demais! Apenas do caralho! Não tem nada demais, velho! Não tem nada demais, não! Você vai gostar se você vai receber o nome do meu ex em mim? É porque você não lembra dele! Você vai gostar? É porque você não lembra dele! Entendeu? Ah! Qual é o calibre do meu ex? É porque da minha ex eu lembro dela direto! Vou fazer uma bola lá só! Calma! Ah, Thaís! Você tá machucando, caralho! Mentirando! Não! Você tá mentirando! Você tá mentirando! Pela puta! Ele quer ficar de gracinha? Então a gente vai ficar de gracinha! Quer ficar de gracinha? Mano, você é essa porra! Eu sou de verdade, Chef! Caralho! Eu tô pensando bastante... Fala de ficar... O quê? Tá pensando bastante... Fala de novo! Repete! Repete agora! O que é isso, meu homem? Ai, isso na costela dói, caralho! Tô com vontade de sopar a sua, cara! Quero dar todos os seus dentes, tá? É isso mesmo? Pra você aprender, seu filho da puta! É isso mesmo! E tomando toda vez! Você fica tocando o nome dessa menina! Pra mim é porque tá com saudade! Tá? Pra mim é porque tá com saudade! Tá tocando toda vez! Eu tô com saudade! Tá com saudade dela? Quer terminar? Você tá com saudade? Tá com saudade! Eu já falei! O pessoal quer brincadeira! Agora se você não tá adoentando, eu não posso fazer nada! Mano, eu perguntei agora se você tá com saudade! Você falou que tá com saudade! Eu tô lembrando a moça, tá com saudade! Tá com saudade! Tá com saudade! Tá com saudade! Eu tô pegando o meu! Ai! Hum! Meu dedo! É, galera! Eu acho que deu ruim, hein?! Eu acho que deu ruim pra nós, caralho! Porra! Porra! Tá vendo? Apenas que deve ter quebrado a unha, ó! Se f... Galera! Meta o dedo no like aí! Se você quer mais trollagem nesse canal, vamos bater a meta aí! Eu quero 2 mil likes! aqui bora bora compartilhe esse vídeo para você vidro não é uma seguida por esse vídeo para você ficar aqui de paraquedas se inscreva no canal aí para você não perder nenhum vídeo do canal fui